Meu super-herói O carinho que lhe faz tão bem Ah, eu creio que todo amor tá lá Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu creio que todo amor tá lá Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Meu super-herói Não tem cama vermelha, nem usa sua teia Meu super-herói Não tem arma secreta, nem máscara discreta Mas a sua identidade eu já conheço bem Mas quando a noite chega ele então vem E um abraço apertado O carinho que lhe faz tão bem Ah, eu tenho tanto pra falar Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Pro meu pai, essa canção vai te mostrar Ah, eu tenho tanto amor pra dar Uh, eu tenho tanto amor pra dar Uh, eu tenho tanto amor pra dar Eu tenho tanto amor pra dar